Olá pessoal do canal, vou fazer um vídeo aqui de uma fruta que eu testei esses dias, fiz uma ceba com ela, não sei se vocês conhecem, quem conhece aí deixa nos comentários, se já usou em alguma ceba ou se, simplesmente a maioria vai saber que fruta é, o nome dela eu não sei, vou pegar uma aqui para vocês verem, aqui na minha região ela tem em abundância, ela parece uma manguinha só que não é, ela tem uma massinha não sei se dá para ver, ela é levemente adocicada, aí esses dias eu vi bastante no lugar onde eu trabalhei numa chácara, eu vi que caiu bastante, isso aqui é uma árvore de quintal, vamos dizer assim, aí foi quarta-feira, hoje é domingo, tá gente quarta-feira eu vim aqui, tá ali o mutazinho aqui ó, bem baixinho, joguei as mangas bem pertinho, nessa região aqui as placas são muito, muito mansa, muito mansa mesmo aí, aqui é um lugar que no começo do ano, eu tinha uma ceba no tubo PVC, dá para ver lá né, o tubo PVC lá na frente aí eu parei de cebar, fiz uns registros bacanas aqui, deu de fazer alguns abates, né, de paca, só que estava batendo muito pouco aí eu dei uma abandonada, aí como eu já tinha aqui o mutazinho aqui pronto eu resolvi vir aqui na quarta-feira, lembrando que hoje é domingo, tá gente, quarta quinta, sexta, sábado e domingo, ou seja, três dias atrás eu vim aqui e trouxe um meio saco de manga e joguei aqui ó, onde está essas frutas, essas eu joguei agora o que sobrou das mangas foi pouca coisa ó, não tem nada, nenhuma, comeram tudo, tudo, tudo ó tudo comidinho de paca de lado gente, tudo comida aqui, para lá assim ó, tem lugar que não tem nem folha, para falar a verdade de tanto que elas bateram aqui aí agora eu resolvi trazer essa fruta né, como eu disse, eu já testei ela em uma outra ceba o resultado foi tão bom ou até melhor que a manga, para ser sincero, e trouxe mais algumas mangas para dar cheiro, que ela é uma frutinha, só que ela não tem tanto cheiro quanto a manga então pessoal, se vocês conhecem essa fruta, se já usaram em ceba, eu particularmente na internet eu ainda não vi, no youtube eu ainda não vi né, eu resolvi fazer o teste porque ela é uma fruta que ela tem um caroço dentro né, ela tem um caroço, tem um aqui que já está um pouco ruído né, eu já peguei lá ruído, eu não sei se é de passarinho ou se é alguma cutia então ela tem um carocinho, ela imita um cajamanga, só que não chega a ter aqueles espinhos se alguém aí conhece essa fruta, se alguém já usou em ceba, deixe nos comentários aí e pedir pessoal, quem gosta desse tipo de atividade que a gente faz né, se inscrever no canal, deixar o like para o canal crescer né aí eu vou estar jogando mais algumas mangas aqui agora, trouxe poucas na verdade que esse daqui, ele é uma fruta mais leve para transportar né, aqui tem uma sacolinha dessas pequena olha o tanto que deu né, então se eu fosse trazer esse aqui de manga, dava muito peso, muito volume para carregar e o resultado dele é tão bom quanto a manga, ou se brincar melhor olha como é que está comido para cá, na manga que eu trouxe olha o que eles estão comendo embaixo do mutau, para cá olha tudo comido de paca, tudo, e ali também, não sei se vai dar de ver bem ali tinha um pé de tucum, tinha ou não tem né, na verdade o que não tem mais são os frutos que ele já jogou e eu andei cuidando desse tucum, só que ele é daquele, ele dá os cachos pequenos olha como é que está esse aqui, a comida delas aí da paca e eu descuidei por alguns dias, quando eu cheguei aqui já estava tudo comido tudo, tudo então aqui é um lugar muito bom para uma ceva, vou estar jogando umas mangas agora né e vou estar postando esse vídeo, não sei se hoje que eu ainda quero abastecer mais umas duas cevas que eu fiz né, hoje é domingo, amanhã é cheia então eu estava pensando em vir aqui no terceiro dia, mas eu estou com medo de não ter mais nada né eu acho que na terça-feira eu já provavelmente eu já venho aqui ver se eu faço algum registro legal né aqui é um pé de uma grota, bem ali embaixo fica um riozinho, não é muito grande mas é um lugar bem propício né, muito bom então vou estar jogando umas mangas agora e daí quem conhece seu fruto deixe nos comentários aí e mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre ela, da árvore dela, que eu não sei o nome ela é uma árvore de quintal né muita gente deve saber eu mesmo me vi isso aqui já desde criança, só que nunca tinha tido a ideia de fazer uma ceva então eu fiz, o resultado foi muito bom, muito bom então fica a dica aí, valeu pessoal, até o próximo vídeo, tamo junto